O Fluminense O Fluminense O Fluminense Fez o gol Marquei para você O terceiro do Fluminense aqui Do estádio pela CLD É do Campeonato Brasileiro Já que sou fã de TV Pera Show Acompanhando com você gente Eu vou mandar um abraço para Juninho Juninho meu amigo aí Juninho 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 que jogou no Fluminense em 2002 Um abraço Juninho Está sempre com a gente aí do TV Pera Show Deizinho 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 Vai ver o Fluminense Fluminense frafru aqui Fluminense pela CLD Do Campeonato Brasileiro Fluminense que já está dando 4 a 0 é gente E dá para encaixar mais Bater o goleiro tirou Ia ser o quinto do Fluminense O Fluminense ia para lá Ia ter para fazer o quinto Alô Um abraço aí A Daniela A Daniela minha filha Que está fazendo aí O curso de administração E nesse período fez aí Uma grande mostra Do seu grande trabalho aí na internet Fazendo uma remota online O Fluminense perde o gol Que está perdendo aí Davos 10 O Fluminense está parecendo Um amistoso Um amistoso de preparação Porque o Flamengo É fraco demais É fraco É fraco Ele vai lutar Talvez com o rebaixamento Talvez não Agora é um time É um time O Fluminense tem que precisar Observar a oportunidade E fazer gol Fazer gol O que interessa para o Fluminense É o gol no campeonato É isso aí O Fluminense merece estar na Série C Série C Não é isso Não é isso Não é isso Está saindo Sobrou O Fluminense está mais no ataque 25 pegando fogo O goleiro fez uma vertida bonita Que jogada Foi essa do Fluminense O goleiro foi Na trave Pode ser gol O Zezar Olho O vídeo está pegando aqui Está eletrizante O pau está pegando O Nilson está tendo risada Nilson está olhando para mim Está ligado no TV Feira Show É Vou mandar um abraço para o filhinho Qual é o nome do filho lá de São Paulo? David 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 que está acompanhando com a gente No TV Feira Show Uma boa jogada Escanteio Já é o terceiro O quarto escanteio Até agora 25 no Fluminense Não sai da trave do Flamengo Esse Flamengo é fraco do Fluminense Alô galera Um abraço aí a todos vocês Alô Tagiro Machado É o deputado do povo É bateu Quase perdeu de novo o garotinho Ninguém acreditou Todo mundo ia que tomou gol Aqui no estádio Um abraço Jack Sofani TV Feira Show Alô F1 Bahia Com Jack Sofani Eu falei o quê? Que dá pra fazer o quinto O quinto apareceu A gente fez aí o quinto Já é o 5 a 0 Lutando para o 6 É um bolaço aí O Fluminense tem que aproveitar Porque o outro jogo contra o Muricy Lá de Alagoas Não será fácil Pela Série D No Campeonato Brasileiro O grupo A2 O Fluminense está aqui Dando 5 a 0 Dando chocolate no Flamengo Para o Flamengo é um time fraco Não tem esse time para ganhar do Fluminense Não tem não E nem tem como reagir agora no final Já 30 minutos A tendência é o Fluminense fazer mais um gol É para comemorar a vitória É para partir para a altura do jogo Um salto de gol muito bom É para a gente chegar no primeiro lugar na classificação Zé Zarolho Zé Zarolho conhece o Fluminense há muito tempo Zé Zarolho o senhor já treinou o time em Feira de Santana? Eu já treinei futebol armador Futebol futebol armador né Inclusive Júnior Baiano já treinou Já jogou no meu time Júnior, Jorginho Sim Esse menino Roberto Roberto E outros jogadores mais aqui de Feira de Santana Você sabe que Mudinho que foi campeão pelo Fluminense Mudinho é o pai de Jorginho É o pai de Jorginho O pai de Júnior Baiano não é isso? O grande aluno Foi goleiro, foi Grande profissional Foi campeão em 63 O nosso campeão em 69 Não foi isso? É Pena que está doente Mas vamos orar por ele Orar e pedir que ele recupere Que ele merecedor Valeu Aí é Zé Zarolho Olha, quando eu entrar no Fluminense E for o presidente Você vai ser o diretor de esporte Muito obrigado meu amigo Um abraço Um abraço Já que só foi Aplaudindo o Fluminense Fluminense 5 a 0 No Flamengo Do Flamengo Deu Fluminense de Feira Um abraço Zé Zarolho Já 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 Todo do sertão Batendo fome Porque somos campeão E depois E depois E aí Recipe